Lá vou eu Lá vai Chega aí Presta atenção, vou mostrar do que eu sou capaz Ali Babá e os 40 ladrões Muito dinheiro tinham pra contar Mas o meu amo é bem mais feliz Os seus desejos vão realizar É um lutador que tem a força Ah, que muita munição pra gastar Pensa um pouco forte, bimba Local de pega, lá, mandar essas pegar E eu vou dizer Diga, o que quer, sem medo, é só pedir pra mim Faça o seu visito, eu anoto Nunca teve um amigo assim A vida é um restaurante, eu sou seu método Me conta baixinho o que você vai querer Nunca teve um amigo assim Ah, que um assim, assim, então é completo O patrão, o rei, o chá Pode dizer o que vai querer Mais um pouco de bazabá Toda comida aqui é sua Aladim É sempre de eu vou servir Nunca teve um amigo assim Se prepara É agora Isso é uma cabeça E aquilo ali Ou serei um coelho Da minha cató Sou o rei do Sou um gênio, pode olhar E eu sei dançar, de que eu vou te mostrar Então não fique em fogo e alerta Tô aqui só pra te atender Tô um grande gênio, informado O que quiser é só você dizer Sou ansioso pra usar o meu poder E é por isso que eu aqui sou Me deixa a missa aqui, ô mestre gás Pegue a lâmpada e me gratificou Pode falar, Senhor, seus desejos para mim Peça que eu faço, se eu me caso Você nunca teve amigo, nunca teve amigo Você nunca teve amigo, nunca teve amigo Você nunca teve amigo, amigo Você nunca teve amigo, assim E aí Obrigado.